Oi gente, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Jéssica Guedes e eu espero de coração que você se sinta super bem-vindo ou super bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje eu vou relembrar algumas cocriações do passado. Muitas vezes as coisas nos acontecem e a gente não percebe que nós estamos atraindo, né? Mas a partir do momento em que a gente toma uma consciência de que nós estamos o tempo todo atraindo consequências, situações pra nossa vida e a gente olha lá atrás e a gente começa a perceber isso. Muitas pessoas acreditam em coincidências, acham que aconteceu alguma coisa que foi uma coincidência, né? Mas eu particularmente não acredito. Eu acredito que são sincronicidades. Tudo tem um porquê de acontecer e se aquilo aconteceu ou foi porque eu atraí ou porque aquilo deveria ter acontecido por algum outro motivo que às vezes não está dentro do que eu, da minha alçada, sabe? Do que eu poderia imaginar. Às vezes as coisas podem ser muito maiores do que aquilo que a gente consegue enxergar com os nossos sentidos. Às vezes as coisas são muito maiores do que aquilo que a gente pode experienciar racionalmente, né? Às vezes as coisas são muito maiores do que aquilo que a gente consegue perceber. No vídeo de hoje, como eu comentei, eu vou passar pra vocês alguns... Vamos dizer que são depoimentos, né? De coisas que eu consegui me lembrar de que aconteceram no passado antes de eu conhecer a lei da atração e tudo mais. E que hoje eu consigo perceber que aquilo eu atraí pra minha vida de uma forma ou de outra. Antes da gente entrar no assunto de hoje, eu já vou pedir pra você o meu voto de confiança clicando no botãozinho LASTEI aí embaixo. Como eu sempre digo, esse botãozinho gostei que você vai clicar. Não vai demorar mais que dois segundos pra você clicar nele. Só que pra mim, vai fazer toda a diferença porque vai mostrar pro YouTube que esse é um vídeo que tem relevância aqui dentro, né? Dessa plataforma. E ele vai levar pra mais pessoas. Mais pessoas vão conhecer o canal, mais pessoas podem gostar do conteúdo, mais pessoas podem se inscrever. E essa família aqui em que você faz parte hoje pode crescer ainda mais, né? E eu te dar aqui a Jessiquinha, porque eu faço esses vídeos com tanto carinho, né? É, eu acho que é uma troca justa que você acha aí. É, agora sim, a gente pode ir direto ao assunto de hoje. Vamos lá? Bom, eu vou começar dando, né, a 2006. Quando eu comecei a trabalhar em CLT e eu trabalhava num call center, né? Quem já trabalhou num call center deve saber que a jornada de trabalho dentro de um call center não é uma das mais fáceis, né? Eu trabalhava em um produto em que eu recebia muita ligação, muita reclamação. Eu trabalhava sábado, eu trabalhava domingo, eu trabalhava feriado. É, trabalhava... Era uma rotina, assim, incessante. E eu nunca achei muito certo essa questão de você perder, por exemplo, seu final de semana ou feriado. Aquele momento em que você poderia estar em família com aquelas pessoas que você ama pra estar trabalhando, né? Isso era algo que me incomodava muito naquela época, porque eu fazia faculdade e era muito cansativo. E juntava tudo, eu ficava um pó. Ouvia muita reclamação, né? Assim, claro, que eu tava, né, em uma central de relacionamentos. Dava sempre o meu melhor. Mas eu me recordo que eu batia sempre na mesma tecla, né? Eu comentava sempre com meu ex-noivo que eu não queria, de maneira alguma, permanecer em um trabalho que eu tivesse, que eu continuar trabalhando feriado, final de semana. Eu lembro que eu falava com muita emoção, né? Porque eu geralmente tava meio chateada e tal. Só que eu tinha muito pra mim isso, do que era certo. E eu conseguia me imaginar, ai, meu Deus, eu preciso arranjar, eu vou arranjar um trabalho que eu não tenha que trabalhar mais sábado ou domingo e feriado. E era uma coisa que eu tinha muito na minha cabeça. Claro, na época eu não conhecia a lei da atração, mas eu sempre batia na mesma tecla de que eu ia trabalhar, né, sem sábado e domingo ou feriado. E depois que eu saí de lá, graças a Deus, eu nunca mais precisei trabalhar nem sábado, nem domingo, nem feriado. Tanto trabalhando, claro, por conta, né, que todos os dias, assim, eu fazia os meus horários. Como quando eu trabalhei como estágio, área, ou CLT mesmo, só que em outras empresas, eu nunca mais precisei trabalhar nem sábado, nem domingo, nem feriado. Nessa época mesmo, entre 2006 e 2008, mais ou menos, dentro de um call center, existem monitorias, o tempo todo analisado pelas suas ligações, hoje em dia eu não sei como funciona, mas naquela época era, né. Então, sempre que ia ter um feriado, alguma coisa, e eles resolviam dar uma folga, o que eles faziam? Eles pegavam todas aquelas pessoas com as melhores notas de monitoria e eles faziam sorteios entre essas pessoas, né. Eles iam lá no call center, lá na central, né, e falavam, gente, a gente agora vai fazer o sorteio para a pessoa que vai ganhar o tal, o feriado X ou o feriado Y, né, para ficar em casa, para não ter que trabalhar. E era muito interessante, porque em todos os sorteios, porque assim, naquela época, eu sempre trabalhei muito certinho, eu sempre tive muito cuidado em relação ao trabalho, porque eu acredito que quando a gente tem que fazer uma coisa, a gente pode fazer muito bem feito, né. Sempre foi uma coisa minha. E naquela época já era assim. Então, eu sempre trabalhei direito, tanto é que as minhas ligações, né, o meu atendimento, modéstia à parte, era usado como exemplo, né, em reuniões entre supervisores e funcionários, as minhas ligações, elas eram usadas como exemplo de como eles deveriam atender. Então, era um bom sinal, né, senão de que eu atendia direito, se era usada como exemplo. E eu sempre ganhava as melhores notas, né, a minha média era 9, 10, né, que é o máximo ali, era de 0 a 10, quando você, por exemplo, derrubava alegação, demorava pra atender, tudo tinha pontuação, né, eles tiravam pontos ou te zeravam. E eu sempre trabalhei muito direito, então eu tava em todos esses sorteios. E era muito, muito engraçado, porque em todos os sorteios, gente, todos, eu ganhava os sorteios. Então, assim, o pessoal já falava, ah, eu não quero participar desse jeito que ela estiver no meio, eu não acho justo, porque ela sempre ganha, não sei o que, sabe? Até tinha gente que achava que, tipo, tinha, sabe, combinado alguma coisa, porque... Mas não, eu sempre fui muito justa, né, eu sempre trabalhei direito, eu sempre fiz questão de trabalhar direito, e o universo sempre me dava todas as folgas. E, claro, não todas as folgas, até porque nem todos os feriados tinham folgas disponibilizadas. Mas, quando eles resolviam disponibilizar para os funcionários essas folgas, eu sempre ganhava. Eu acredito que a congruência, né, ali, como eu sempre trabalho muito direito e tudo mais, o universo acaba auxiliando vocês, né, você, no caso, eu. Então, eu sempre, sempre atraía a folga para mim. Outra coisa mais recente, entre aspas, né, de alguns anos, foi quando eu me tornei fã da Maria Hado. Eu já comentei aqui no canal, algumas vezes, que eu fui muito fã da cantora Maria Hado. Já fui em shows, e eu tenho inúmeros autógrafos dela. E era muito interessante, porque eu me visualizava conhecendo ela, imaginava como que vai ser. Aí eu me via conversando com ela, falando como eu gostava do trabalho dela, das músicas dela e tudo mais. Ela vem de perto. O universo sempre conspirava a meu favor. Por exemplo, teve um show dela que eu fui, assim, para curtir, sabe? Eu fui para assistir o show dela, e eu não estava esperando nem nada. E aí eu cheguei no show, tinha as representantes ali, tinha algumas pessoas que foram para o show do fã clube. E aí, sabe, do nada, assim, Ai, Jéssica, você vai entrar no camarim, sabe? E era uma coisa que eu sonhava. Eu, de verdade, sonhava entrar no camarim, conhecer a Maria, tirar foto com ela, e tudo mais, porque é coisa de fã, né? E aí, do nada, vem a representante e fala, Jéssica, você vai entrar no camarim. E, inclusive, ó, gratidão, Patrícia, Pátia, se assistiu esse vídeo, muito obrigada. Não só você, como a Eva, todo mundo que participa desse fã clube lindo, né? Fã clube laranja, que se chama, né? Então, eu atraí várias vezes, naquela época, circunstâncias em que me colocaram ali no caminho, sabe? Vida má, e era muito gostoso isso. Eu não tinha noção naquela época, e hoje eu percebo que eu visualizava, por exemplo, eu mentalizava sem perceber aquele momento em que eu poderia entrar no camarim, ou que eu conheceria, ou que eu conversaria, e sempre aquilo concretizava de uma forma única, sabe? Em que eu nem pensava que aconteceria, e aconteceu. Gente, agora eu quero compartilhar com vocês a minha última história de co-criação, de coisas que eu atraí para a minha vida, e que realmente foi muito bacana. Hoje eu consigo enxergar isso, e mais naquela época, assim, para mim era tipo, ó, meu Deus, olha o que aconteceu, eu fiquei muito feliz, mas eu não tinha consciência mesmo. Ou eu já tinha, não lembro, se eu já tinha uma consciência de que eu tinha atraído, eu tenho a impressão de que foi no início, quando eu comecei a me aprofundar com a lei da atração, o segredo, né? Vamos lá. Antes de eu começar a trabalhar a CLT, eu trabalhava como freelancer, eu tinha o meu estúdio, né? Onde eu recebia ali orçamentos de pessoas, e eu desenvolvia o meu trabalho como designer. Empreendedora digital. Eu gostava muito, muito, muito de ler sobre o assunto, conheci o trabalho do Conrado Adolfo, que é um empreendedor digital que eu adoro, eu gosto muito do trabalho dele, e naquela época, eu me, sabe, eu me foquei muito nisso, porque eu gostava muito, gosto muito, né, do trabalho dele. Ele disponibiliza um material riquíssimo na internet, de graça, né? Claro, ele tem um curso pago, mas ele também tem um curso, tem muito conteúdo rico, que pode ajudar no empreendedorismo digital, aí na internet. E eu lia muito sobre o assunto, participava de um grupo, um grupo fechado no YouTube dele, onde eles disponibilizavam muito conteúdo de graça. E eu gostava muito, né? Muito, muito mesmo. E aí, o que que acontece? Nessa época, eu também tinha um outro projeto, eu sempre gostei muito de blogs, né? E aí eu desenvolvi uma página, que inclusive tem lavitada, e eu amo, amo, amo esse projeto. Eu tenho muita, muita vontade de tirar, inclusive se vocês tiverem interesse em participar mais pra frente, fala, Jéssico, apoia esse seu projeto, achei legal. Eu desenvolvi ali uma página, e a minha ideia era trazer os sonhos das pessoas, realizados e a realizar, né? O nome da página é Seguidores de Sonhos, eu já comentei aqui por cima, aqui nesse canal, algumas vezes. E como que funciona, né? A ideia é criar uma corrente do bem, pras pessoas se ajudarem a realizar sonhos. Então, por exemplo, vamos supor que você aí do outro lado tenha o sonho de montar uma ONG pra cãezinhos, sei lá, uma ONG. Só que você não tem ali a capacidade, não tem a possibilidade de fazer isso, e você... Mas é um sonho seu, certo? Então, você vai me mandar o seu sonho, e eu vou transformar aquele sonho em post, vou deixar ali os seus contatos, caso você queira divulgar, né? E eu vou colocar, olha, as suas palavras, meu sonho é ter uma ONG, pra isso, aquilo, pro outro e tal. E aí, eu disponibilizo naquela página inúmeros, inúmeros sonhos de pessoas, e também sonhos realizados, seriam dois lados, sonhos realizados, e sonhos a serem realizados, né? Sonhos de pessoas que eu gostaria ali de concretizar. A ideia seria que as pessoas acessassem aquelas páginas, e, por exemplo, vai, tem uma menina que tem o sonho de ter uma boneca, às vezes ela pode não ter a oportunidade de ter uma boneca, aí ela coloca ali, manda pra mim, olha, meu sonho é ter uma boneca, não sei o que, não sei o que, e eu conto um pouquinho da história dela, enfim, e eu transformo em coxa. Ali vão ter os contatos, e aí essa pessoa, ela pode ajudar, essa menina pode entrar em contato com ela, e às vezes ajudá-la de alguma forma. Essa, gente, é, claro, uma ideia minha, assim, que eu idealizei pra poder ajudar a criar ali uma corrente entre pessoas, e posteriormente entre empresas, porque a minha ideia inicial era em que as pessoas pudessem entrar, ajudar entre si, né? Aí, no caso, ah, conseguiu realizar o sonho da menina, beleza, tira umas fotos, manda, e aí eu posso publicar também, olha, fulano ajudou, é ciclano, né? Fazer, e às vezes, posteriormente, que seria uma ideia futura, às vezes, empresas, poderem colaborar, por exemplo, determinada empresa, vê ali o sonho de fulano, de ciclano, e fala, olha, eu posso ali ajudar de determinada forma, seria uma forma de divulgação, né? De divulgação dessa empresa, já que nós poderíamos publicar ali, olha, a empresa X, Y, Z, conseguiu realizar o sonho de fulana, e ao mesmo tempo, ajudar a realizar sonhos de pessoas, né? E além também, claro, como eu falei, teria ali a parte de sonhos realizados, que seria pra inspirar as pessoas que tivessem os sonhos delas, que lessem relatos de pessoas que tiveram seus sonhos realizados, e que conseguiram chegar onde eles desejavam. Eu comecei a criar, eu criei, aliás, essa página, e infelizmente, eu não dei andamento por falta de tempo pra ela, né? E acabei engavetando, tal, é uma coisa que, como eu disse, eu pretendo trazer de volta, pretendo trazer pra minha vida, porque eu sinto, no fundo do meu coração, que poderia ajudar as pessoas, em si. Se vocês gostaram da ideia, se vocês conseguiram entender aí o fundamento da ideia, me digam aí nos comentários. E por que que eu tô contando isso, né? Isso é basicamente a minha ideia. No início, no início, no início dessa ideia, além de fazer isso, o que que eu queria? Divulgar também pessoas que, pra mim, fossem inspiradoras dentro do empreendedorismo, fora do empreendedorismo, entrevistas, inclusive, eu cheguei a publicar ali uma entrevista que eu fiz com a Ila Fox, que é uma ilustradora que eu gosto muito, né? Perguntando no final sempre qual é o sonho dessa pessoa, tal, e eu vi procurando o conteúdo dali pra preencher, né? Pra colocar em posts, eu encontrei um vídeo de alguns empreendedores digitais. E esse vídeo eu fiquei fascinada, fascinada na época. Falei, que demais! Eu assisti aquele vídeo umas duas vezes e eu achei sensacional. Eram vários empreendedores digitais que contavam a experiência deles, como que foi, onde eles conseguiram tirar e tudo mais. E eu queria publicar aquele vídeo no meu canal, no meu canal não, na minha página, no Seguidores de Sonhos Compost, para inspirar outras pessoas, inclusive aquelas que gostam de empreendedorismo digital também, né? Só que aquele vídeo, eu tentei colocar aquele vídeo na minha página e eu não consegui. Por que eu não consegui? Porque eu não tinha opção pra embedar, né? Pra pegar o código e colocar lá. E isso, o que eu fiz? eu peguei, vi que aquele vídeo no final é pontável que era produzido por um rapaz chamado Bruno, né? Ele que tinha ido atrás dos empreendedores, feito todo esse projeto, né? De entrevistar um aluno e tudo mais. E aí, eu peguei e vi também que o Bruno, ele disponibilizava um curso online, né? De empreendedorismo digital, que era tipo a chamada. era um vídeo com vários empreendedores que era como se fosse uma chamada pra um curso que ele estava desenvolvendo dentro do empreendedorismo digital, que era algo que eu estava fascinada, né? E também, ele disponibilizava o vídeo completo, na íntegra, de todos os empreendedores. Porque assim, aquele vídeo que eu assisti e que já me inspirou demais era, claro, editado, né? Ele, tipo, pegou horas, parece que eram quatro horas de entrevistas com todos os empreendedores. Ele disponibilizaria, no caso, pra quem eu comprasse o curso e os vídeos, né? Ele disponibilizaria as quatro horas pra gente assistir na íntegra. Só que aquele vídeo de divulgação era um vídeo compilado. Era um vídeo em que ele tinha editado e pegou algumas partes e desenvolvido ali. Eu fiquei apaixonada, só que nessa época eu estava trabalhando por conta e infelizmente não tinha ali como naquele momento comprar o curso do Bruno, né? Apesar de ter adorado e, nossa, ter me inspirado muito, né? Eu conseguia me imaginar fazendo aquele curso e, enfim, eu peguei e o que eu fiz? Eu peguei e mandei um e-mail pro Bruno. Eu não sabia nem se ele ia receber esse e-mail, mas eu falei não custa tentar, né? Aí eu peguei e falei Bruno, olha, expliquei boa tarde, né? Meu nome é Géssica, não sei o que. Eu tenho uma página chamada Seguidores de Sonhos e aí eu expliquei um pouquinho do projeto e falei pra ele olha, eu tenho interesse no caso em compartilhar em divulgar o seu vídeo lá, né? Porque eu acredito que vai inspirar outras pessoas também que sonham com esse, né? Em trabalhar de forma digital e tudo mais. Expliquei pra ele e falei pra ele olha, no momento eu não tenho como fechar o seu curso por exemplo mas mais pra frente se Deus quiser eu quero fechar sim o seu curso e ver os seus vídeos e tudo mais. E aí foi muito interessante porque presta atenção, gente eu tinha sonhado em ter esse curso eu me imaginava fazendo esse curso eu queria muito esse curso e aí ele me respondeu por surpresa não esperava e aí ele disse Jéssica, olha esse curso ele realmente está sendo vendido esse vídeo em que você quer colocar na sua página infelizmente não está disponível pra postar sim porque nós vamos inclusive tirar do ar e tem aí ele explicou que ele tinha o curso tinha os vídeos de tantas horas ali na íntegra caso eu assistissem e aí ele olha só gente o que ele me propôs nós podemos fazer o seguinte eu te disponibilizo o curso completo mais os vídeos presta atenção gente totalmente de graça sem você precisar falar nada porém o que você vai fazer você vai assistir você vai fazer o curso e se por acaso você ver ali alguma coisinha como ainda estava em fase beta ele ainda estava analisando vendo se tinha alguma coisinha pra melhorar alguma coisinha o que aconteceu ele falou Jéssica assista os vídeos faça o curso completo e depois me diga me dá um parecer fala olha eu gostei disso eu gostei daquilo sabe e gente agora pensa pensa na minha alegria em como eu queria fazer aquele curso é Deus sempre no meu caminho porque eu queria muito não esperava de maneira alguma que ele fosse dizer que eu poderia fazer aquele curso de forma gratuita e dar a minha opinião sobre o curso e foi o que fez tanto é que na época ele ainda se logou comigo a gente fez um por Skype uma conferência por Skype pra vocês terem ideia de como ele foi bacana comigo ele entrou na minha página sem dores de sonhos e ele olhou de forma mais vamos dizer assim empresarial com os olhos do empreendedorismo digital porque tem vários esqueminhas o que poderia ser melhorado naquela página o que não poderia ele foi muito muito bacana comigo e querendo ou não eu atraí porque eu fiquei quando eu assisti o vídeo de verdade eu fiquei alucinada eu fiquei sabe me imaginando ali trabalhando de forma digital e depois quando eu fiquei sabendo do curso meu Deus eu queria muito fazer aquele curso eu não teria como naquele momento mas eu ia fazer aquele curso e o universo me deu e me deu o vídeo também então vocês conseguem ver aí como é tudo 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 tá assim ó tá tudo unido né às vezes a gente não percebe mas a gente nunca tá sozinho todos os nossos pensamentos estão sempre atraindo as coisas ao nosso redor de bom ou ruim eu peço agora pra você 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 aí do lado né na frente na verdade assistindo a Jessiquinha aqui você puxa puxa na sua memória tem algum caso aí que também tenha acontecido de você ter atraído coisas pra sua vida sem perceber e que hoje você tem consciência de que você atraiu aquilo me conta aí nos comentários eu vou adorar saber o que você achou também do projeto de seguidores e sonhos você acha interessante acha que poderia dar certo é uma coisa de verdade que é um sonho meu a ser realizado mais pra frente desde aquela época em que eu parei com esse projeto que até hoje eu sempre penso nessa página né eu só não tirei ainda da cabeça por falta de tempo eu acredito que eu teria que ter uma dedicação né mínima pra isso mas eu sinto no fundo do meu coração que poderia ajudar tanta gente né claro que tem outras questões legais e talvez pra melhorar aí né algumas coisinhas mas eu acredito que poderia trazer ali pelo menos alguns sorrisos no rosto de outras pessoas né e eu gostaria muito dessa opinião de vocês se esse é o primeiro vídeo que você assiste nesse canal aqui da Jéssica né esse canal lindo e maravilhoso deixa aí nos comentários se você gostou do vídeo de hoje já se inscreve também aqui no canal me ajuda a fazer esse canal crescer e ativar mais pessoas ativa o sininho também pra receber notificação sempre que sair vídeo novo aí por e-mail ou se não no seu celular ah também compartilhe esse vídeo no seu grupo no whatsapp ou no facebook sobre lei da atração com aqueles seus amigos que gostam desses assuntos também eu vou adorar que você faça isso porque vai chamar mais pessoas né eu faço todos esses vídeos com muito carinho gente de verdade esse canal tem crescido e com a ajuda de vocês eu sei que vai crescer cada vez mais me siga também nas redes sociais que estão aqui na tela e deixa o seu like se você ainda não tiver deixado no início conforme nós combinamos tá bom gratidão enorme por ter assistido até aqui um super hiper ultra mega beijo tchau